Oi amiguinhos, no vídeo de hoje nós vamos abrir a coleção completa Hotel Transilvânia. São os novos copos dos girafas. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Então vamos começar! O primeiro copo da coleção Hotel Transilvânia, girafas, é... A Mavis! Caraca, você arrasou! Ah, valeu! E obrigada pela festa! Ah é? Gostou da produção? Ah, valeu! Ah, valeu! E aí? Isso? Música O segundo copo da coleção Hotel Transilvânia Girafas é O Conde Drácula O Conde Drácula O Conde Drácula O terceiro copo da coleção Hotel Transilvânia Girafas é O Frankenstein O Conde Drácula 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 O quarto copo da coleção Hotel Transilvânia Girafas é O Blob O Blob O Blob O quinto e último copo da coleção Hotel Transilvânia Girafas é O Morai O Blob 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 Os copos do Hotel Transilvânia Eu amei! E vocês? Então deixe seu like E se inscreva no canal Até os próximos vídeos Tchau, tchau!